Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal E pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo que eu não gostaria de estar fazendo Porém, eu não vejo outra solução para que eu não saia prejudicado nessa história Além de entrar na justiça, que é o que o meu advogado me sugeriu Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a péssima garantia da LG Que não é nada muito diferente das outras garantias oferecidas para o consumidor aqui no Brasil Todo mundo que segue o canal aqui, mas mais de perto lá no RB Computer Sabe que há mais ou menos um ano, quando eu me mudei para cá Eu deixei de jogar na QLED Q60 E eu passei a fazer tudo em um monitor só Ou seja, eu tenho duas máquinas aqui E eu extremo e jogo nessa televisão Tanto com o Playstation quanto com o PC E a televisão escolhida A princípio tinha sido a QN90B Ainda não tinha a QN90C no mercado E a televisão chegou para mim da Samsung comprada na Amazon com 3x10 pixels E eu falei assim Eu falei na Amazon, eles estornaram o valor, eu fui lá e peguei a OLED C2 Ainda não tinha chegado no Brasil a C3 Por que eu tinha escolhido primeiro a QN90B? Porque eu estava com medo do temido Bruninho Que é aquele efeito que a sua tela fica marcada Ela fica queimada E isso é um problema inerente dos monitores OLED Antigamente acontecia muito em TVs de tubo em alguma Eu não conseguia jogar aquele flipper velho E estava tudo roxo Hoje em dia isso acontece Mas o OLED eu tinha muito medo de comprar uma OLED por conta disso Ainda mais que era para eu usar como monitor Um primo meu, ele já teve acho que umas 3 OLEDs da LG E todas, todas ele teve problema de burn-in Só que ele fica com a televisão ali uns 2 anos Alguma coisa assim E dá o burn-in, ele pega e vende mais barato e compra outra Nova, né? E a dele fica os símbolos da ESPN Band Esportes Os lugares que ele assiste lá de futebol E ele falou assim Cara, compra porque hoje em dia está melhor e tal Essas televisões... Ah, a C2 tem a super proteção agora da LG É muito difícil dar burn-in Eu falei, beleza Vou comprar a televisão Eu vou usar aqui sem medo Sem loucura Porque as pessoas quando compram essa televisão para usar como monitor Os caras deixam fundo preto Tira a barra Os caras ficam neuróticos, né? E isso é complicado porque você está comprando um produto premium E você tem que ficar lidando com cuidados Porque pode ser que o produto apresente um problema Ou seja, o produto tem um vício Que ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde Que vai atrapalhar que você tire todo o proveito daquela coisa ali Que você comprou e paga caríssimo Sem mencionar o fato de que a LG dá 3 anos de garantia quase no mundo inteiro E aqui no Brasil a gente paga muito mais caro Porque nos Estados Unidos uma televisão dessa aqui dá problema Porque ela joga fora e compra outra 1.500 dólares uma televisão, 1.000 dólares, sei lá Uma televisão dessa nos Estados Unidos Aqui a gente paga 4.000, 5.000 É o preço que está custando A C3 e aqui no Brasil A gente só tem um ano de garantia Eu não sei como é que funcionaria Caso eu tivesse assinado a garantia estendida da Amazon Mas eu tive o problema de burn-in Eu entrei em contato com a Amazon A Amazon falou assim Olha, a garantia é direto com a LG E eu falei assim Hum, ferrou Por que ferrou? Porque eu já tive experiências péssimas Tentando trocar monitores Inclusive com a Dell também A Dell eu tive muitos problemas de acontecer essa história Mas a Dell eu chegava lá Pô, o monitor vinha com um problema A Dell mandava outro e pegava aquele Mandava outro e pegava aquele Trocaram várias vezes Mas não reclamavam de trocar Só me deu muito trabalho Americanas também eu acabei comprando um monitor e devolvi Eles vieram, pegaram de volta Mas porque estava no período de desistência A Samsung, eu tive a garantia concierge da Samsung Que a garantia é top Que você compra ali Uma televisão que é LED E os caras vieram até a minha casa Eles viram a televisão A televisão estava mais ou menos Uma bola branca assim De vazamento de luz No escuro, né Então como eu jogava no escuro ali Quando a tela ficava preta Ficava aquela bola Incomodava demais E os caras falaram assim Ó, a gente vai ter que trocar o painel Eu falei Pô, pra trocar o painel? Por que não troca a televisão, cara? Vocês só vão economizar o plástico Da carcaça E o cara Não, a Samsung trabalha assim e tal E os caras trouxeram Quando eles trocaram a carcaça Eles quebraram a carcaça da minha televisão A borda assim Eu só vi isso depois E o painel que eles trouxeram Cara, estava esverdeado embaixo E eu falei pro cara assim Cara, olha só O painel anterior Ele estava com uma bola Esse aqui está esverdeado embaixo O técnico E ele falou assim Não, não está Eu falei Cara, está Porra, está aqui E eu estou vendo Ele, não, não está Eu falei Cara, está Ele, cara Não, não está Se você continuar na garantia A gente não vai trocar Por causa disso Eu falei Cara, quer saber? Deixa pra lá Deixa pra lá Porque eu não quero problema É assim que você Acaba agindo no Brasil Para você conseguir As coisas que são Do seu direito Cara Você tem que ir até O último estágio Ou seja Entrar na justiça Contra as pessoas Porque Sempre Parece Que no Brasil As pessoas querem Te passar pra trás E Assim como Muitas vezes eu acredito Que o consumidor Quer passar a empresa Pra trás A empresa também Quer se defender Do consumidor Então é terrível Porque ninguém Confia em ninguém E o que aconteceu Eu entrei em contato Com a LG A LG Marcou pra vir Um técnico aqui E o que está acontecendo Com a minha televisão? Por que eu não fiz Esse review aqui Antes? Eu via muitos reviews Da LG C2 C1 Todo mundo falando Nossa, é perfeito É incrível Porra, a imagem mais bonita Do mundo E eu falei pra galera Que eu ia fazer Um vídeo Falando assim Galera Esqueça tudo Que você já viu Sobre o monitor Tudo Porque o melhor monitor É uma televisão É a LG C2 Esse é o melhor monitor Não tem conversa Custo, benefício Preço, imagem Tudo é Simplesmente Incrível Incrível É a coisa mais linda Que você pode imaginar O único contra Que eu tenho Essa televisão aqui É que o painel dela É brilhoso Tem muitas pessoas Que preferem Painel brilhoso Por exemplo Igual o painel Do Macbook E tal Só que Eu acho Que atrapalha Um pouquinho Por exemplo Eu tenho uma janela Ali atrás Então se ele fosse Um painel fosco Antireflexo Talvez fosse Um pouco melhor Mas a televisão É linda Pra você jogar Pra você trabalhar É sensacional É incrível E por que eu não fiz Esse vídeo? Porque eu falei assim Cara Eu não posso Induzir as pessoas A comprarem Uma televisão dessa Primeiro que Eu não recebi Pra fazer propaganda A maioria dos canais Que recebe É pra fazer propaganda E eu não sei Se a pessoa Vai comprar Uma televisão dessa Vai pagar caríssimo Vai passar um ano O cara vai ter burn-in E ele vai falar Porra Baltaia E aí O que eu faço? Chora filho Chora E o que aconteceu Comigo A minha televisão Apareceu Marcas de Bruninho Né Apareceu Na lixeira Do Windows Que fica aqui O tempo inteiro E tá mais de um ano Presa aqui Porque eu uso Esse monitor aqui Quase o dia inteiro Vocês sabem Eu trabalho o dia inteiro A noite eu faço live Então eu uso muito A televisão A barra do Windows Aqui embaixo Nananina não Ela ficou marcado A barra do navegador E eu tinha visto Um vídeo do Linus Techchips Onde o dele ficou marcado Também A barra do navegador A OLED C2 E a C3 Ela tem Um Pixel Refresher Que era pra corrigir isso Pra corrigir o Burnin Só que nesse meu caso aqui Não funcionou Uma vez aconteceu Uma coisa Incrível Né Que eu liguei A televisão Ela tava com Dead Pixel Eu falei assim Eu não acredito Cara Dead Pixel Não acredito E eu peguei E usei esse programa E ele resolveu O Dead Pixel Eu falei assim Cara Sensacional A televisão Realmente tem Uma proteção Contra Burnin Só que Não Essa minha televisão Deu Burnin E eu vi lá no Rteams Algumas LG C2 Deram Burnin também Depois de muito tempo de uso Mas deram Burnin Parece que toda televisão LCD Ela vai dar Burnin Um dia E se você tiver Só um ano de garantia Você vai chorar E o que aconteceu O que apareceu aqui pra mim É uma manchinha Mas é muito leve Muito leve E ela só aparece Na tela branca E na tela azul É uma manchinha Das barras do navegador Levemente amareladas Na tela branca E na tela azul Levemente Mas levemente mesmo Baltar Levemente Mas tá lá E eu percebi isso Jogando Final Fantasy E eu falei Pô o que que eu faço Cara Largo isso pra lá Ou eu peço a garantia Eu fiquei nessa Falei com o pessoal Na live Pô vi aqui Acho que tá com marca De Burnin E tal Aí pra não dizer Que eu sou maluco Eu chamei a minha esposa Que ela não vê porra nenhuma Se você botar Uma televisão OLED E uma televisão CRT Do lado Um TV de tubo Eu falo assim Cara qual a diferença Ela fala Pô nenhuma Pra mim é tudo É a mesma merda E eu chamei ela Eu falei assim Cara você está vendo Alguma marca nessa tela Ela Não Eu falei assim Olha direito Ela não Eu falei Mais direito Ela não Eu falei Cara Se concentra E olha Ela falou assim Tá bom Tem uma marquinha Que é Um pouco amarelada Eu falei Sério Você está vendo Ela estou Claramente aqui Tem uma coisa aqui Aí ela começou a ver E eu falei Beleza Então se ela está vendo Eu posso pedir a garantia Porque eu não sou maluco Porque as pessoas As empresas Os técnicos Eles falam tanto Que você é maluco Olha cara Não tem Tu fala assim Cara eu estou vendo Não está não Estou vendo cara Não tem nada Tu acha que você é maluco E eu falei assim Não Vou tentar pedir a garantia Só que Eu acho que a televisão Já saiu da garantia E quando eu olhei A nota fiscal Eu tinha comprado a televisão Dia 14 de março De 2023 E era dia 10 de março De 2024 Ou seja Faltavam 3 dias Para sair da garantia Então eu liguei para a LG Marquei A LG Deu ok Falei Não você está dando Prazo da garantia A gente vai mandar O técnico aí Os técnicos chegaram aqui Dois caras De uma empresa Eu não vou falar o nome Mas os caras Super educado Super gente boa Os caras prestativos Porra cara Os caras 100% E eu falei assim Cara Olha É uma parada Muito Muito Leve Que apareceu Mas como é um burn-in E como isso foi caro Pra cacete Eu estou com medo Da parada piorar Ele falou assim Não Burn-in é complicado Burn-in realmente Vai piorando com o tempo Aí eu cheguei para eles E falei assim Cara Está aqui Na tela branca E na tela azul Os caras olharam E a maluca falou assim Realmente tem uma marca Que é bem no centro Da tela Onde eu deixo O navegador Eu deixo o navegador Assim mais ou menos Na metade da tela Vou mostrar pra vocês Aqui enquanto eu estou falando Eu vou deixar uns vídeos Da televisão Pra vocês terem uma noção De como a televisão É incrível Porém Esse problema Ele não aparece Na imagem É muito difícil De você conseguir Mostrar ele na imagem Porque se você Aponta uma câmera Para uma televisão Toda branca Você não vai ver Porra nenhuma Esse aqui é o TFT Test E quando eu coloco A imagem assim Branca Eu consigo ver claramente As manchas aqui Que são as barras Do navegador Mas Por conta da imagem Do celular Não dá pra ver Pela imagem do celular Parece tudo Perfeito Parece perfeito Porque o celular Ele compensa Mas Aqui É onde tem As marcações Que foram vistas Pelo técnico Na cor Branca Na azul Clarinha Eles conseguiram Ver também E aqui no cinza Também aparece Um pouquinho Aqui onde está Exatamente onde está Passando o mouse Mas Não dá pra ver Não dá pra ver Então O que que os caras Fizeram Eles falaram assim Olha A gente vai dar Entrada Aqui na LG Pra gente poder Iniciar a troca Dessa televisão Ou a troca do painel Só que Como é feita A garantia da LG Isso daí Isso daí Foi sinistra Eu não imaginei Que fosse assim Eles tem que Entrar em contato Com a LG Via um aplicativo Que eles tem no celular E eles mostram Pra LG O problema Então o cara Pegou Um cara Atendeu Extremamente grosso Extremamente grosso Ele pegou E atendeu Falou assim Qual é o problema Que está acontecendo Bota na tela Aí o maluco Falou Não Está com a marca de burninha Aqui e tal Aí bota na tela Aí pra eu ver Aí ele pegou E mostrou Está aqui O cara Não estou vendo nada Cara Eu juro por Deus Assim mesmo Não estou vendo nada Muda de cor aí Aí os caras mudavam Aqui no azul também Dá pra ver Cara Não estou vendo nada Eu tenho que ver Não estou vendo nada Aí o maluco Não Está aqui e tal Vai mudando aí Até aparecer Os caras mudaram Fizeram tudo Aí botou numa tela Meio pastel assim Também aparecia a marca E o cara Não estou vendo Não estou vendo Não estou vendo Aí o cara Falou assim Cara Você não está vendo Porque a gente está apontando De um celular E o celular Ele vai compensar a imagem Aí o cara É Mas eu preciso ver Aí o cara Beleza Vou tentar aqui mais uma vez Mostrou Ele não estou vendo nada Aí o técnico falou assim Cara Você não está vendo Mas está aqui Tem três pessoas aqui Que estão vendo Claramente Que tem uma mancha Na tela É leve É leve Mas tem E o cara falou assim Não, mas eu não posso Dar continuidade Porque eu não estou vendo Aí o cara falou Mas você não vai ver Dito nenhum Não, não posso dar continuidade Então eu vou encerrar o caso aqui Aí ele encerrou o caso Aí eu falei Eu falei para os técnicos assim Cara E aí O que eu faço Ele fala assim Cara Amanhã a gente vai voltar Com uma câmera um pouco melhor Você tira as fotos aqui Para tentar mostrar Eu falei assim Cara Já tentei Mas Não aparece O cara não vai ver Inclusive Eu achei que vocês iam chegar aqui Para mim E iam dizer na minha cara Que não viram Porque assim é a garantia Aqui no Brasil As empresas fazem tudo Para provar que você está errado E está querendo passar elas para trás E o cara falou assim A gente vai voltar amanhã A gente pega um celular melhor Lá na empresa E tenta mostrar Aí voltou só o outro cara Ligou para lá No dia seguinte E apareceu O cara falou assim Olha cara Vou ser sincero com você Não vai dar para ver Nem com essa câmera Desse celular aqui E eu vou tentar Falar com o cara Para ver se ele abre o chamado Porque eu estou vendo aqui E ele ligou Lá para a LG Mais uma vez Só voltou um técnico E o cara falou Cara Eu vou fazer de tudo Para te ajudar E o cara ligou Para a LG E o cara Um ou outro Mais grosso ainda Não estou vendo nada Não estou vendo nada Não 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 dá para dar continuidade Não sei o que O cara Pô Mas você nunca vai ver Deu vontade de falar assim Caralho Por que você não vem aqui ver Se a LG Dá aos caras O primeiro suporte Aos caras Eu não confio No que os caras estão falando Eu não consigo entender Para que serve Por que o suporte Não é feito direto Para a LG E eu tentei fazer Falar direto com a LG Porque eu já fiz Parcerias aqui com a LG Falei Pô Não tem como vocês me ajudarem Não A menina até falou assim Cara Fala com o técnico E tal Que depois eu vou Eu vou ver O que eu posso fazer com vocês Só que Eu mandei para ela Eu falei Os caras vieram aqui Os técnicos locais Foram 100% Os técnicos da LG Foram extremamente grossos Não quiseram saber do defeito Não quiseram ajudar Disseram simplesmente Que não viram E ela visualizou a mensagem E não respondeu Eu falei assim Cara Eu não vou ficar Enchendo o saco Da mulher Ok Abri uma reclamação No reclame aqui Expliquei a situação direitinho Só que aconteceu o seguinte Os caras vieram Aqui Como eu abri a garantia No dia 11 Os caras vieram aqui No dia 14 No dia que acabava a garantia E o cara da LG Falou assim Vou encerrar o caso aqui Aí ele falou assim Pô Mas se você encerrar o caso aí A garantia dele acaba hoje Aí o cara falou assim É Não posso fazer nada Mais ou menos isso Talvez não com essas palavras Mas foi mais ou menos isso Aí eu falei com ele assim Pô Mas como é que fica isso aí Ele falou assim Não Enquanto eu não encerro Lá na minha empresa Que é na empresa local aqui Eles não podem encerrar o caso Então você continua dentro da garantia Isso no primeiro dia que ele veio aqui Quando ele veio aqui no segundo Aí ele falou assim Cara Eu não sei o que fazer Não posso te ajudar Infelizmente eu não posso te ajudar Porque eu tenho que escalar esse problema E o cara Os caras não querem ver Eu entendo Eu entendo O lado da LG Porque muitas pessoas Devem querer passar eles para trás Essas televisões devem dar Não sei se é C2 Mas televisões OLED Devem dar muito problema de burning Você vê aí vários na internet E eu entendo que a empresa Queira se proteger De uma parada que ela mesmo criou Eu entendo E se o cara não consegue ver Não é uma coisa muito chamativa Eu sei que é complicado Mas o problema está ali E existe o problema Então por que eu tenho que sair Prejudicado nesse caso Se não existisse Se quatro pessoas Não tivessem visto Eu largaria para lá E o cara falou assim Cara Não vou poder te ajudar Infelizmente não vou poder te ajudar Eu falei assim Cara Faz o seguinte Fecha Fecha o chamado Deixa isso para lá Entendeu Não vou brigar por isso não Porque Não vale a pena Não vale a pena Porque para mim Cara Sinceramente Hoje Se eu quiser Eu compro outra televisão Se eu quiser Eu pego Vendo essa aqui Pela metade do preço Sei lá E compro outra Só tenho medo de vender Aqui no Rio uma televisão Porque as pessoas vão ter que vir Aqui dentro de casa E no Rio de Janeiro é foda Esse é o único problema De vender uma televisão Dessa aqui E comprar outra Que é o que eu faria Eu quero uma televisão Uma OLED Depois quando você vai Para o OLED Não tem como você sair Realmente é um caminho Sem volta Só que E a galera que está comprando E a galera que não tem Essa facilidade Que são muitas pessoas Às vezes o cara junta o dinheiro Ali o ano inteiro Fala Não quero ter essa minha televisão Porque o cara gosta de qualidade Gosta de tecnologia O cara quer comprar essa Daí o cara compra Depois de um ano A televisão aparece Pô Teve um inscrito aí do canal Que aconteceu a mesma coisa Inclusive a LG pegou O técnico levou a televisão dele A LG falou Filho Não vamos trocar O cara recebeu de volta Falou Pô agora E aí o que eu faço O que eu faço Né E eu não sei se ele vendeu E tal Mas É muito complicado Porque A televisão Tem um vício Né As televisões OLED Tem um vício Parece que agora Que estão estudando aí Que o problema é no LED azul E eles vão tentar fazer um LED Um pouco melhor Né Uma luz de LED Um pouco melhor Azul Para poder evitar Esse efeito burning Mas até agora Até as últimas televisões Isso continua sendo um problema Embora elas tenham Várias proteções Todas as proteções Delas estão ligadas aqui E ainda assim Deu uma marquinha É Parece um gradiente Band Né Pra você que sabe Que é um gradiente Band Eu vou pedir pro diretor Botar aí na tela Mas É Como se fossem Por exemplo Você tem uma tela uniforme Que é azul E você vai vendo Ele mudando assim De forma Gradativa Né A cor Então tem Algumas barrinhas Assim Que é onde eu deixo Os navegadores Ali Ele acabou Marcando aquilo ali Então eu decidi Fazer esse vídeo Aqui Pra ver se A LG Me ajuda Né Se a LG Pode fazer Alguma coisa Por mim Se a LG Pode fazer Alguma coisa Pelo público Pelas pessoas Aqui do Brasil Que compram Que pagam Caríssimo Nessas televisões E só tem Um ano De garantia E além disso É tratado Super mal Pelos atendentes Da própria LG Eu gostaria Que a LG Pudesse rever isso Porque vocês Lembram que na época Que as Marcas Davam um ano De garantia Pra placa de vídeo Aqui no Brasil E a chip art Começou lá Com garantia Na caixa E todo mundo Começou a brigar Por isso Eu gostaria Que as pessoas Começassem a brigar Também Pelas televisões E pelos monitores Que você paga Caríssimo Num monitor Às vezes O monitor É um ano De garantia Só a Dell Dá 3 Se eu não me engano A Gigabyte Dá 3 Naquele monitor De 43 polegadas Também Mas isso é muito difícil Aquele monitor Custa 10 mil reais Um monitor Na Dell Hoje em dia Custa 10 mil Uma televisão Dessa daqui Hoje em dia É 5 mil É muita grana É muita grana Pra você ter Só um aninho De garantia Se você quiser mais Você tem que pagar E é caro E pagar Pra ser mal atendido Ainda Eu tenho o laudo aqui Que o meu advogado pediu O cara falou assim O defeito foi visualizado No local A televisão Tem uma marca d'água De burn-in Mas o técnico da LG Não viu Porque ele teve que ver Por uma tela de celular E o chamado Foi encerrado por isso Eu peguei isso daqui Pra poder me respaldar Caso a LG Me tratasse mal Ou não resolvesse O meu problema E eu quisesse Ir a fundo nisso Pra poder entrar Na justiça contra a LG Então tá aqui Foi visto Três barras No centro Da tela Marca d'água E não foi visualizado Pelo técnico Pelo telepresence Então ele assinou Esse é o laudo Que ele me deu Eu assinei aqui Isso já foi Dia 18 Do três No reclame aqui Eles colocaram Pra mim assim O seguinte Bilhote A sua garantia Já acabou Eu falei assim Porra Mas é óbvio Que acabou Mas quando eu abri o chamado Ela não tinha acabado E depois Eles De cagar Fala Não vamos trocar Nada Chora Vai procurar Teu direito Na justiça E olha Cara Isso é triste Demais Porque na hora De fazer propaganda E as pessoas Fazem isso Sem nenhuma Preocupação Sem nenhuma culpa Ou você já viu Alguém aí Fazendo propaganda A pessoa Até pode falar Porque as OLED Tem efeito burn-in Mas essa daqui Vem com 300 Proteções E blá 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 Tudo história Pra boi dormir O cara tá recebendo Uma televisão ali Ah Baltamo Você recebeu A televisão Da LG de 87 É Mas não tinha burn-in Era uma televisão De LED comum A Samsung Dá 10 anos de garantia Pra burn-in Numa televisão Que é LED Que não tem burn-in Quantos anos A Samsung dá Na televisão de OLED Dela Pra burn-in Né Não sei Mas deve ser um ano Só Então a garantia Aqui no Brasil É péssima A LG Apresentou um serviço Péssimo pra mim Os caras não quiseram Ver o problema Não se importaram Eu peço pra que Outros canais Também Batam nessa tecla De televisão Com uma garantia Maior Porque É possível A gente paga Muito caro Nas coisas Muito caro Nas coisas Pra quando precisar Ser maltratado E todos Lembra que Eu tinha a placa Da Gigabyte E eu já fiz A garantia Da Gigabyte Eu mandava Lá pros Estados Unidos Pra não ter que mandar Aqui pro Brasil Porque a placa Chegava lá Nos Estados Unidos E os caras assim Ah, você mandou pra cá Tá com defeito Tá Ligou lá Não funcionou Apresentou o defeito Que você falou Beleza Toma aqui outra placa Seja feliz Só isso Aqui no Brasil Eles fazem Eles fazem de tudo Pra provar Que você está errado Que eles não vão te dar Nada Que você vai ter Só quando você ameaça Processar Que eles Ah, beleza Então vamos resolver Esse problema Então eu fico muito triste Que isso tenha acontecido Com a LG Porque é uma marca Que eu já trabalhei É uma televisão Incrível Incrível Impecável É o melhor Monitor Que você pode ter Em relação Qualidade de imagem Tempo de resposta Pra jogar Pra trabalhar É um monitor perfeito Ah, balta a 42 polegadas Na tua cara Fica aqui A mais ou menos 80 centímetros De mim Perfeito Eu fui usar o meu PC Lá na casa dos meus pais Com um monitor de 34 Eu falei Meu Deus Cadê o meu espaço É muita diferença Você consegue usar Tranquilamente A 70, 80 1 metro de distância Minha mesa tem 1 metro É incrível Quando você usa Um monitor desse daqui Pra jogar Pra trabalhar Você não vai querer saber De outro monitor Pra nada Pra absolutamente nada Você só vai querer usar OLED Você vai sair da C1 Pra C3 Da C3 Pra C6 É isso que vai acontecer Mas Saiba Que você corre risco De ter um problema De Burn-in E que a LG Provavelmente Vai te ignorar A não ser que seja Uma coisa Muito visível Eles não vão enxergar O teu problema E você vai ter que correr Atrás Muito provavelmente Entrando na justiça Então fica O meu aviso Pra vocês Eu vou manter vocês Informados Eu quero que vocês Digam aí nos comentários Balta Entra na justiça Ou não entra na justiça Meu advogado tá doido Ele adora meter Os outros no pau Né Então Inclusive ele vai casar Agora sexta-feira Então é isso aí Bota aí nos comentários O que vocês querem Se vocês já tiveram problemas Eu quero que vocês deixem aí Nos comentários Qual a experiência de vocês Com garantias Aqui no Brasil E se vocês puderem Espalhar esse vídeo aqui Pra que outros canais É claro Propaguem isso Né Porque porra A gente só tem duas empresas Três empresas aqui Que fazem televisão Sei lá Quatro Porra Todas elas dão um ano De garantia Ah cara Pelo amor de Deus Pô eu comprei uma televisão Da Sony Na época Da Copa do Mundo De 2010 Salvo engano Cara a televisão Tinha garantia Até a outra Copa do Mundo Era mais ou menos isso Né Então eu comprei Pra ver a Copa de 2010 Quando chegou Na Copa de 2014 Que acabou a Copa de 2014 A televisão Pareceu uma linha Assim no meio da tela Até ela foi de um lado De uma cor E do lado da outra Quando acabou a garantia E eu falei com a Sony Na época A Sony falou assim Filhote Chora Acabou a garantia Né E naquela época Eu fiquei muito puto Porque eu falei Nunca mais tem nada Na Sony Nem Playstation Também não quis correr atrás Peguei Falei com meu pai Né Era a televisão da casa Ah cara Meu pai é assim Ah não 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 Compra outra Não briga por isso não Porque não vale a pena Mas aí se a gente Nunca briga por nada A gente vai ser passado Pra trás Eternamente Aqui no Brasil Porque tudo que você Vai fazer no Brasil As pessoas Tentam te passar Pra trás Não há nada Que você vai fazer Nenhuma troca voluntária Nada Sempre você vai ter a impressão De que as pessoas Querem te passar pra trás Beleza? Então seria muito bom Se as pessoas começassem A brigar Por 3 anos de garantia Aqui no Brasil Porque a gente paga Muito caro Em tudo Fui É Tchau Também